O Sertões é um livro que desafia tanto qualquer leitor não especializado, como nós que estudamos esse livro e sempre voltamos sobre ele para poder dilucidar algumas dessas questões. Mas eu acredito que não há áreas, sendo mais preciso, não há áreas que ainda não têm sido interpretadas. O que precisaria, eu digo isso, que acho que não vou conseguir fazer isso na minha vida, já os anos não dão para isso também, e é um enorme esforço, é você fazer um trabalho com jornais. Eu escrevi um livro já faz muitos anos, em 1992, que é a Imitação dos Sentidos, e ali eu falo muito da dívida de Euclides da Cunha para os jornais, jornais do Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente do Rio de Janeiro, para escrever o Sertões, sem os jornais ele não teria conseguido. E o que precisaríamos fazer, coisa que eu comecei a fazer naquele livro, mas só como amostra, era fazer todo um apanhado dos Sertões, principalmente da parte da luta, da luta, me refiro à luta, que não é uma, é a maior, é a mais extensa, é a terceira parte do livro, e ver cotejando com as fontes, as fontes, e que as fontes de informação dele, principalmente, não todas, mas principalmente, predominantemente, vêm dos jornais. Ele estava muito ligado, porque ele era jornalista, então ele tinha também uma ligação muito forte com os jornais. Eu acho que esse estudo ainda precisaria ser feito.